Mas isso tem solução, eu te garanto, só acessar o canal do Aleluia Fala pessoal, no vídeo de hoje eu vou te mostrar como chegar nessa página aqui do Windows 7 para resolver problemas de travamentos, problemas de inicialização, tá bom? Eu vou te mostrar passo a passo como que funciona. Primeiro nós vamos desligar aqui o nosso PC e a hora que estiver iniciando, pressionar várias vezes a tecla F8, tá? Aí você fala assim, ah, mas só a tecla F8? Não, tem que pressionar várias vezes assim que aparecer o logotipo do fabricante ou o logotipo da placa mãe, tá? Eu vou desligar ele aqui e vou fazer do início passo a passo para você entender, tá bom? Espera aí já que eu volto. Maravilha pessoal, já desliguei ele aqui e vou te mostrar como que funciona, tá bom? Eu vou ligar ele aqui e vou te mostrar como proceder. Vou ligar ele aqui e quando aparecer o logotipo do fabricante ou da placa mãe, eu vou pressionar várias vezes a tecla F8, tá bom? Presta bem atenção. Aí agora, ó. Quando aparecer, pronto, você já pode parar. Apareceu essa tela preta aqui, pode parar de pressionar o F8, tá bom? Agora, você observa que aqui tem várias opções pessoal, inclusive vai entrar também em modo de segurança. Beleza pessoal. Agora, aqui você clica nessa opção aqui, tá? Reparar o computador. Aqui você dá um Enter. Aguarda aqui o Windows carregar os arquivos. Presta atenção que eu vou te mostrar passo a passo, tá? Maravilha. A hora que abrir essa tela aqui, vou chegar até um pouco mais pra cá pra te mostrar. Você não vai mexer em nada. Aqui já tá português, Brasil. Se por acaso aparecer outro idioma aqui, você põe português, Brasil, tá? Você clica em avançar. Já tô usando o mouse. Você clica em avançar. Aqui você coloca o nome do usuário e senha cadastrado. Maravilha, pessoal. Já chegamos na página de recuperação do sistema. Nessa página aqui, você pode fazer várias correções, pessoal. Inclusive, a própria correção de inicialização, restauração de sistema, que é bastante eficaz. Você pode usar também o pronto de comando. Enfim, essa tela é ótima pra resolver erros de inicialização. Às vezes, o Windows 7 tá travando. Enfim. Se eu te ajudei de alguma maneira, deixa seu like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal. Dá essa força pra nós também, tá bom? Até o próximo vídeo, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.